Em áudio e vídeo, o companheiro Marcelo Matos. Olá, Fonte do Parque Ibirapuera será reinaugurada na próxima segunda-feira, numa parceria da Prefeitura de São Paulo e a ELO. A bandeira de cartões de crédito vai investir R$ 6,3 milhões na revitalização da estrutura e também programação. O presidente da ELO, Eduardo Chedi, ressalta o apoio a um dos principais cartões postais de São Paulo. Sendo uma marca de cartões totalmente brasileira, 100% brasileira, a gente tem por dever, por prazer, investir no Brasil e retribuir. Então isso faz parte de um projeto maior da ELO, o que a gente chama de destinos, que é deixar algum legado para as cidades, dado que são essas as cidades onde acontecem as transações com os nossos cartões. Então, nada melhor do que devolver para a cidade esse cartão postal, que é a fonte do Ibirapuera, e fazer disso o maior espetáculo público no Brasil. Ou seja, serão 300 mil pessoas todo mês que serão impactadas por esse espetáculo, pela fonte, um show de luzes com projeção, som, algo que acho que a população merece e ajuda a gente a, mais uma vez, explicar e definir que a ELO é uma bandeira brasileira que investe aqui no Brasil, acredita nessa população e vai em frente. A reinauguração está marcada para segunda-feira, dia 21 de agosto, às 18 horas, com uma apresentação do maestro João Carlos Martins. Esse espetáculo será representado por 10 dias, sem o maestro, sempre às 8h30 da noite e às 21 horas. Após esse período, a fonte do Ibirapuera terá seu show de água e luzes aos finais de semana, também nesses horários.